Estamos aí vivendo mais um lockdown e você não pode sair de casa, o estado todo na fase vermelha. Não dá pra reunir os amigos, não é mesmo? Mas não é por isso que você vai passar a vontade daquela costela assada. Você pode fazê-la num forno. E eu trago pra você uma das maneiras de fazer uma costela minga. Acompanhe! A costela minga é a favorita dos churrasqueiros. E nós iremos fazê-la no forno, enrolada num papel alumínio, bem lentamente. Aqui eu tenho um pedaço pequeno, mas você pode comprar uma peça maior se você quiser. Você vai então colocar sal de parrilha, pode ser também o sal grosso, pode ser o sal comum. O sal de parrilha é bom porque ele vai entrando devagarinho. Não tira o suco da carne de uma vez, ele vai entrando devagarinho e salgando devagarinho. Eu vou colocar só sal. Tem gente que coloca pimenta do reino, mas muita gente que prefere a costela só com sal. Agora, gente, nós vamos enrolá-la muitíssimo bem no papel alumínio, porque ela demora horas pra cozer e a gente quer ela bem macia. Agora, agora é só levar ao forno, 180 graus. A minha, que é bem pequenininha, tô calculando aqui umas duas horas. Uma peça maior de três, quatro, cinco horas, dependendo do tamanho da peça. Deixa ela cozinhar bem lentamente. Duas horas e meia depois, eu tirei do forno. Ela tá bem molinha, só de olhar dá pra perceber que ela tá pronta. Ela só não tá dourada aqui, mas quem gosta dela dourada, pode voltar pro forno e esperar ela dourar bem douradinha aqui, agora sem o papel. Se você for fazer uma maior, você pode fazer o losangulo, que é feito pra cozinhar. Losangulo faz assim, de essa facinha, assim. Pra que que serve? Não só pra ele cozinhar por dentro, mais rápido, um pouquinho, como também na hora de apresentar. Aí eu apresentei a minha costela assim, ó, com um pouquinho de mandioca, só com sal, porque a carne é bem gordinha, pra dar aquele balanço, aquele equilíbrio bem gostoso. Fiz um pouquinho de manteiga de alho, porque algumas pessoas gostam de tempero na costela, outra não, então tá aqui, opcional. Gente, agora vamos provar, né? Vamos ver se deu certo a nossa costela. Desmanchando. Hum, muito bom.